Se tem algo que é até bem comum em jogos de Ace Combat, é as organizações de golpe que sempre aparecem em alguns jogos da série. E isso é visto desde Air Combat com golpe nas ilhas Scully, ou nesse Combat 2 que deu golpe de estado em Yuzia. E esse Combat Zero isso não foi diferente. No final do jogo nós enfrentamos uma outra organização terrorista chamada de A War With No Boundaries, ou no nosso bom e velho português, O Mundo Sem Fronteiras. E hoje estaremos encerrando a parte final da história de Ace Combat Zero, que começou lá no vídeo análise do jogo, passou pelos asses da guerra de Belka, e agora estará terminando aqui. A formação do grupo é algo bem desconhecido, mas o que dá pra se suspeitar é que os membros e a organização já existiam desde quando a Belka jogou as bombas nucleares em seu próprio território. PJ inclusive na missão 14 já suspeitava que mesmo durante aquela cerimônia e aquela missão secreta, não ia ser o fim da guerra. Na missão 16 é revelado que a ideia da organização era eliminar todas as fronteiras do planeta, pois eles acreditavam que as mudanças de território, como o que aconteceu no fim da guerra de Belka, perdendo parte de seu território para Onsia, e as disputas por fronteiras iriam causar apenas mais guerra. Porém eles iam usar força pra isso. Eles tinham roubado várias armas, desde o bombardeiro experimental XBO, o missão nuclear tático V-2 e o aeronave experimental ADF-X-02 Morgan. Os membros do golpe eram formados por pilotos e soldados de Belka, Sapien e Onsia, além que também foram confirmados alguns pilotos de Yuktobania, além que pouco se sabe sobre o que eles faziam antes da guerra estourar. O primeiro esquadrão que irei mencionar aqui é o Esquadrão Espada, composto por apenas dois pilotos de Sapien. O líder Alberto Lopes, sacou o piloto Draken, e Marcela Vasquez, sacou o piloto Rafale M. Ambos lutaram durante a Guerra de Belka. Marcela nasceu em Gran Ruido. Após perder seus pais em uma guerra, ela se tornou uma mercenária e conheceu Alberto, a qual se tornou seu ala com Espada 2. Durante a Guerra de Belka, ela investe em lutar por vingança, decidiu continuar a seguir seu líder, não importa onde ele fosse. Já Alberto, quando adulto, entrou para a Força Aérea de Sapien e se tornou líder do Esquadrão Espada, além de provavelmente ter começado um relacionamento com sua ala. Durante a guerra, ambos entraram em contato com Joshua Bristol, líder do Esquadrão Wizard, para se juntar em organização. E no mês de outubro, eles se juntaram ao golpe. No dia 25 de dezembro de 1995, um bombardeiro gigante aconteceu na cidade, passou pela cidade de Lumen, bombardeando a cidade. A aeronave gigante, inclusive, passou atacando a base de Valais. Trata-se de uma aeronave, uma fortaleza experimental belka, roubado pelas forças do golpe, chamado de XBO. Eu não vou tentar pronunciar o nome daquilo ali, porque aquilo ali é um baita de um trava-língua. Herzberg! Herzberg! O Esquadrão Gaon decola para interceptar e abater o bombardeiro. Mas, além de enfrentar a fortaleza voadora, eles confrontam o Esquadrão Espada. Cypher, na rota mercenária, mata a Espada 1 e abate a Espada 2, e destrói o XBO. Mas, quando Cypher e Pidgeon estão retornando à base, eles recebem uma mensagem familiar de um certo alguém. Após a guerra, Marcela volta para Gran Rugido e se torna uma dançarina em um bar. Dias depois, a repressa de Avalon é tomada pelas forças do golpe, com o plano de lançar um míssel nuclear, o V-2, que fazia parte do Project Pentragon. Então, o Esquadrão Gaon e outras aeronaves aliadas são mandadas para o local. Mas, durante o percurso, o Esquadrão Gaon é interceptado na área B-7R por um dos esquadrões e líderes do golpe. Cada rota é um esquadrão diferente, então vamos fazer pela ordem de mercenário, soldado e cavaleiro. Lembrando que eu não vou estar discutindo aqui qual é a parte canônica e qual esquadrão o Esquadrão Gaon enfrenta. Mas, até onde sabemos, os três existem dentro da história do jogo. Na rota mercenário, nós enfrentamos o Esquadrão Sorcerer, um dos esquadrões de Ousia que se juntou ao golpe. O esquadrão é formado por caças F-15S MTD. Ele é liderado por Anthony Palmer. Ele se juntou à Força Aérea de Ousia nos anos 80 e durante a Guerra de Belka, ele e seu esquadrão ganharam experiência rapidamente. Mas, em algum momento, eles perderam a crença em seu país e, juntos de Anto Kupchenko e Joshua Bristol, formaram a organização. O Esquadrão Sorcerer enfrentou o Esquadrão Gaon na área B-7R no dia 31 de dezembro de 1995, com o objetivo de impedir com que ele chegasse até a Fortaleza de Avalon. Todos os membros acabaram sendo abatidos. Alguns acabaram morrendo durante o combate ou acabaram sendo desaparecidos logo após o combate. A maioria dos membros não se tem motivo exato para se juntar ao golpe. Mas podemos pegar que um dos membros já era contra o favoritismo de superpotências desde seu período na universidade. Outro em 2003 foi preso por suspeita de violação de passaportes. Outros acabaram ficando desaparecidos. Os confirmados mortos ficaram o segundo, quarto, quinto, sexto e sétimo. Antony, após o confronto contra Cypher, foi encontrado em uma cidade no sul de Belka pelas forças aliadas. E foi mandado para Onsia para a Corte Marcial. Alguns anos depois, ele vira um vendedor de seguros em Aurad. Na rota soldado, nós enfrentamos o esquadrão Belka, Gaut, composto por oito caças SU-47 e liderado por Anton Kupchenko. Kupchenko já lutava por Belka desde seu início de carreira, recebendo o apelido de Pica-Pau Dourado. Além de ter experiência em engenharia, inclusive ele foi um engenheiro-chefe do V-2 durante os anos 70. Mas por causa da queda econômica que aconteceu em Belka, o projeto foi finalizado e Kupchenko continuou como piloto da Força Aérea de Belka. Em 94, ele se tornou o líder do esquadrão Gaut, mas nos primeiros dias da guerra, o esquadrão acabou sumindo. Voltando apenas a aparecer durante a batalha final na era B-7R contra o esquadrão Gaut, Kupchenko acabou morrendo. Uma curiosidade que já é falada por aí, principalmente que a gente posta lá nesse Combat Brasil, mas até vou dar uma reforçada nisso nesse vídeo porque não é todo mundo que sabe. Um dos membros do esquadrão Gaut, o Lawrence Riddle, ou Gaut-7, após o fim do conflito, acabou sumindo. Mas no final ele tinha acabado desertando para Estováquia para ajudar no desenvolvimento da aeronave gigante P-1112 Ai-Gaion, junto de outros desertores de Belka. Mas ele foi morto pelo esquadrão Garuda durante a batalha final contra o Ai-Gaion. Kupchenko infelizmente não se tem uma foto dele, apenas o seu túmulo que vemos durante a entrevista. E na Rota Cavaleiro nós enfrentamos o esquadrão de Olsia, Wizard, composto por caças F-16XL e YF-23. O esquadrão é liderado por Joshua Bristol. Joshua nasceu em Orient e se alistou na Força Aérea de Olsia em 1983. Ele chegou ao ranking de capitão e líder de esquadrão Wizard após a sua formatura em 1990. Durante a guerra ele se tornou um dos mais famosos ases, principalmente lá na área B-7R. Quando Belka jogou as sete bombas nucleares em seu próprio território, ele contactou Pixie para se juntar a ele, sendo um dos primeiros vestígios da organização no jogo. Cypher abate o esquadrão dele na área B-7R, com dois de seus membros morrendo. No ano seguinte ele se envolveu em uma organização terrorista para conseguir retomar uma certa organização. Mas todos eles foram presos por serem acusados de tentarem matar o presidente de Olsia. O interessante desses três esquadrões que enfrentamos na missão 16 é que todos eles usam aeronaves experimentais. O F-16XL e o F-15S MTD, eles são aeronaves que foram feitos pela NASA para fazerem testes. Enquanto o YF-23, ele foi o rival do YF-22, que estava sendo um teste de nova aeronave de caça da 5ª geração durante os 90 para os Estados Unidos. Já o SU-47 foi uma aeronave experimental russa para poder se testar as capacidades de aeronaves com flechamento em V. E o último membro da organização que foi revelado é uma pessoa bem familiar para todos os pilotos que jogaram o jogo e da série C-Combat, não é? Larry Folk, antigo Gaon 2, também conhecido por Solowink ou Pixie. Pixie nasceu em 67 no sul de Belka, mas um dia em sua infância na sua cidade natal, ela foi invadida por Olsia e seus pais acabaram morrendo. Ele então começou a viver o resto de sua vida em um orfanato. Como adulto, ele se tornou um piloto mercenário. Inclusive, em um combate, seu KC-15 perdeu uma asa, mas ele conseguiu retornar para a base. Graças ao seu feito, ele ganhou o apelido de Solowink, pintando a asa de seu F-15 perdida em vermelho. Em 94, ele se juntou ao Esquadrão Gal, a qual lutou lado a lado com Cypher. Mas quando a cidade de Hothnang começou a ser atacada discriminadamente pelas forças aliadas, matando tantos civis e militares, ele começou a se questionar sobre tudo isso e logo em seguida ele se juntou ao golpe quando as sete bombas nucleares foram lançadas em Belka. Após o XBO ser abatido, nós vemos seu caça passando pelo local e mandando um recado para Cypher, a qual foi reconhecido na hora por Pidgey. Então, no dia 31 de dezembro, após Cypher destruir Avalon e os controles do V2, ele acaba matando Pidgey e confronta Cypher pela última vez. Durante o conflito, ele estava usando o ADF-X-02 Morgan, com o controlador de lançamento do V2, e ele era o último que podia lançar caso Avalon fosse destruída. Durante o combate, ele perdeu tanto seu TLS e as armas MPBM, e acaba lançando o V2, fazendo com que Cypher tenha que destruir o caça dentro de um limite de tempo. Após o conflito, e ele ser abatido, ele acaba chegando em Waldrick, em Ape, onde as sete bombas nucleares de Belka foram detonadas. Lá ele foi cuidado pelos locais, ainda se questionando sobre a existência de fronteiras. Anos depois, ele acaba se juntando a Isef em uma luta na Guerra Continental contra Eruzia, que são os eventos de Ace Combat 4. Em 2005, logo no fim da guerra, ele é entrevistado lá na cidade de Delarus, e manda aquela boa e velha mensagem para Cypher. Yo, buddy. Still alive? And thanks, friend. See you again. Após o fim do conflito, Avalon foi reconstruída, e voltou a ser de novo apenas uma simples represa, com nenhum sinal do que tinha acontecido por ali. Além que todas as pistas sobre Cypher também tinham sido encerradas após a luta. A organização, assim como na Guerra de Belka, não foi só formada por esses pilotos. Vários outros se envolveram num conflito e foram abatidos por Cypher. Mas o que marcaram muitos jogadores foram os grandes esquadrões que enfrentamos durante o jogo. Esses outros pilotos, que achei são menores, acabaram desertando, foram mortos em ação ou seguiram suas vidas por aí. O fim da Guerra de Belka, inclusive, causou várias marcas no futuro da franquia, incluindo o duelo final. Como, por exemplo, o desenvolvimento do ADF-01 Falcon, a qual primeiramente Scarface confronta na batalha final da Fortaleza Intolerance e Ace Combat 2, a criação dos Grey Men, entre outras coisas. O objetivo da organização, por mais que seja algo nobre, foi totalmente focado em algo errado e usar o medo para juntar as pessoas. Porém, será que no futuro, quando as pessoas entenderem que precisam enfrentar não elas mesmas, não por causa de uma ideologia de algum político, mas sem enfrentar algum grande mal que pode acabar com tudo, talvez elas acabem se juntando? Só assim realmente vamos ver um mundo sem fronteiras de verdade, sem ideologias políticas, nem nações, mas apenas a humanidade, reconectando-se aos que foram estilhaçados por tantos conflitos em Strange Reel. Não é?